Eu em você Sempre estás comigo Senhor Também sei Que nada acontece Sinto a vontade Pois preciso aprender A confiar em ti Pois preciso aprender A descansar em ti Tu és meu Senhor Diga Todas as coisas Comperam para o bem Aqueles que te amam Eu sei Todas as coisas Comperam para o bem Aqueles que te amam Eu sei Todas as coisas Comperam para o bem Comperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei Que sempre Sempre estás comigo Senhor Amém Eu sei Que nada acontece Sinto a vontade Comperam para o bem Amém Comperam para o bem Comperam para o bem Te amo Te amo Te amo Te amo Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas Todas as coisas Comperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas 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 Comperam para o bem Aqueles que te amam Te amo, Senhor Te amo, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Levante as suas mãos nessa noite Todas as coisas cooperam para o bem Ele está sentado num alto e sublime trono A sua glória enche os céus A sua glória enche a terra Nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano pra sua vida Ele tem uma nova história pra sua vida, pra sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor Daqueles que amam o Senhor Oh, Senhor, Senhor Oh, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Tudo entregarei Sim, por ti, Jesus Sim, por ti, Jesus Bendito, tudo entregarei 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 Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue Que grande amor Tudo entregarei Eu me rendo Eu me rendo Eu me rendo Eu te amo 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 Oh, filho meu, te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Não, não, é, oh, oh Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Eu saio de tua tenda, oh, filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar? Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Oh, 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 oh Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Oh, 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 oh Te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca, te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca e te abençoarei O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução O amor vai explodir e vai trazer Vida aos mortos, eu quero ver esta revolução Perdida em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto, o vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Meu Deus não está morto, o vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão A esperança cresce, as trevas fugirão Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição Perdida em tua liberdade Esse mundo eu vencerei Meu Deus não está morto, o vivo está Aqui dentro de mim, rugido como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o som do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o sol do avivamento O céu vai rugir e o fogo cair O chão vai tremer com o sol do avivamento Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Meu Deus não está morto, vivo está Aqui dentro de mim, rugindo como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão Com a melodia, Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou dos meus inimigos Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Antes de nascer, escolhido fui O meu nome me chamou De novo nascer, escolhido, eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Sou filho de Deus Comigo Oh, 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 oh 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 Abri o mar pra eu passar por Ele Efeito, amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Quando são filhos Abri o mar pra eu passar por Ele Efeito, amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Cantemos Eu sou filho de Deus Cantem Eu sou filho de Deus 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 Quantos são filhos aqui nesse lugar? 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 Eu não sou mais escravo aqui nesse lugar? Sou filho de Deus O universo chora O sol se apagou Ali estava morto O Salvador Seu corpo lá na cruz Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai o abandonou Censou seu respirar Em trevas se encontrou O filho A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte A morte O rei ressuscitou Ele venceu Ele venceu Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele viver Ressuscitou, ressuscitou Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele viver Ressuscitou, ressuscitou A terra estremeceu O sepulcro se abriu Nada vencerá Seu grande amor A morte o deixado O rei ressuscitou Ele venceu pra sempre É, pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre ele viver Ressuscitou 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 Vivo, vivo Cantamos Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia Cantamos Aleluia O Cordeiro venceu Pra sempre exaltado é Pra sempre adorado é Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 Vem saltando, vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada Te esperando para dançar Ele vem Vem saltando sobre os montes De Jerusalém Eu sou Sou tua noiva apaixonada E te esperando para dançar Eu sou 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 Está marcada em mim A sombra de Tuas asas eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença eu não sei viver Não existe vida além de Ti Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Teu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo que eu Eu não tenho para onde ir Teu perfume está marcado em mim A sombra de Tuas asas eu estou Eu estou Eu não sei mais o que fazer Sem Tua presença eu não sei viver Não existe vida além de Ti Levanta as suas mãos e diga Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe outro amor Tudo que tenho e sou é tudo Teu Tudo que tenho e sou é tudo Teu Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eternas só Tu tens pra mim Diga! Inresistível foi Tua voz a me chamar Palavras de vida eternas só Tu tens pra mim Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida 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 Meu coração não cabe, não cabe, não cabe Não cabe, não cabe, não cabe Tudo que tenho e sou é tudo Teu Único, Tu és o único Incomparável és a minha vida Meu coração não cabe, não cabe, não cabe Tudo que tenho e sou é tudo Teu Oh, 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 oh Inexistível eu vou Pra voz a me chamar Palavras de vida e a terra só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra divina, eterna, só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra divina, eterna, só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra divina, eterna, só Tu tens pra mim Que irresistível foi Tua voz a me chamar Palavra divina, eterna, só Tu tens pra mim Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou, é tudo Teu Único, Tu és o único E compara meu rei Meu coração, meu coração Não cabe outro amor Tudo que tenho e sou, é tudo Teu Aleluia! 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 Obrigado Nada acontece Sem a Tua vontade Mas preciso aprender A confiar em Ti Mas preciso aprender A descansar em Ti Tu és meu Senhor Diga Todas as coisas conferam Para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam Para o bem Daqueles que Te amam Eu sei, eu sei Todas as coisas conferam Para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam Para o bem Daqueles que Te amam Eu sei Eu sei Que sempre estás comigo Senhor Eu sei 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 Todas as coisas conferam Para o bem Daqueles que Te amam Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam Para o bem Para o bem Daqueles que Te amam Todas as coisas conferam Para o bem Parabéns Para o bem Para aqueles que Te amam Te amo, Senhor Te amo, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Quantos aqui amam, Senhor Levante as suas mãos essa noite Todas as coisas cooperam para o bem Ele está sentado num alto e sublime trono A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra Nada sai do controle de suas mãos Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da sua vida Mesmo que o mar vermelho não se abra Mesmo que você não consiga andar sobre as águas Ele ainda está no controle Ele está no trono Ele sabe de todas as coisas Ele tem um plano pra sua vida Ele tem uma nova história pra sua vida Pra sua casa Mesmo que você não entenda hoje Mas todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam, Senhor Daqueles que amam, Senhor Daqueles que amam, Senhor Oh, te amo Te amo, te amo, te amo Tudo entregarei 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 Todos entregarei Tchau, Tiago D newsletter Tudo entregarei Tudo entregarei Tchau, Tiago Deixou Sua glória, foi por amor, foi por amor E o Seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas Sua graça me alcançou Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é o anulé, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Carileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus, Galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo ao Seu amor Quando se rende Eu me rendo ao Seu amor Eu me rendo, me rendo, me rendo Deus, Deus é o anulé, estrela da manhã Cordeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, princípio da paz Grande é o Xandai Santo de Israel, luz do mundo Eu me rendo ao Seu amor Jesus, Jesus, Galileu 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 Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira E grindeu o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho No céu, na terra e debaixo da terra E toda língua confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai Oh 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 Galilão, Jesus, Jesus Galilão, Jesus, Jesus Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei as estrelas do céu Eu saio de tua tenda, ó filho meu Eu te mostrarei a areia do mar Será que pode contar? Será que pode imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Eu saio de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei as estrelas do céu Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti? Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Oh, no Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Uh, no Eu te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Assim diz o Senhor Oh, 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 oh Te abençoarei Eu te abençoarei Eu te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Oh, oh, oh Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei Eu 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 te abençoarei Areia do mar Será que pode contar? Não, não Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, a minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Sai de tua tenda, ó filho meu E te mostrarei As estrelas do céu Será que pode imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Ouvirei de sua boca E te abençoarei Oh, não Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Deus tem pra mim E te abençoarei E te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei E te abençoarei Oh, não Uma nova história Deus tem pra mim Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim E tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca E te abençoarei E te abençoarei